Hoje é 27 de julho de 2014, segundo domingo, segundo dia do Japan Fest, terceiro festival do Japão no Brasil. Aqui é a entrada Torino. 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 Amém. 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 Capricha aí, capricha aí vocês aí Capricha, capricha Estão nisso You know, arco e flesha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, vamos lá, vamos lá. Ah, é incrível! Kimono! O hotel colo, Kimono! Japa Feste, terceira Japa Feste, terceiro festival do Japão, bairro da cidade do Pavilhão B, muito bom. A CIDADE NO BRASIL Amém, eu sou o meu amor Eu sou o meu, meu amor Eu sou o meu, meu amor Eu sou o meu amor Robô ou Paro? Robô ou Paro, né? Paro Aba já, segurando o robô ou Paro Robôzinho Sim, você viu a papinha? Sim, sim, um garoto Então o meu garoto kanske су Primeiro I tem 20 anos Não é bem representada Oh, meu deus O meu avó Aqui, hein Para tal, é muito importante começar a treinar o Aikido em um dojo que seja reconhecido e esteja vinculado com a Fundação Aikikai, rumbo dojo, situada no Japão. A Fundação Aikikai é a entidade fundada e mantida tradicionalmente pela família Uesiba, que mantém os ideais do fundador deste caminho. Desta forma, evita-se a começar um treinamento de maneira errada, recebendo informações distorcidas e adquirindo vícios que muitas das vezes serão difíceis de serem corrigidos posteriormente. Aikikai 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 Omoikonarete on, 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 anata no nao yobu, minuto, 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 minuto. Omoikonarete on, 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 on. Omoikonarete on, 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 on. Omoikonarete on, 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 on. Omoikonarete on, 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 on.